Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo, né? Um vídeo de membro do canal. Um vídeo que me dá um prazer enorme de fazer. E é do mestre Joacir, né? Antes de entrarmos no vídeo, aquele recadinho de deixar o seu like, se você não é inscrito no canal, vamos se inscrever, né? E que tem live de segunda a sábado, às oito horas da noite, exceto quartas-feiras, como diz o mestre Milton. Para o mestre repor suas energias. É, o mestre Milton tem um português de altíssima qualidade, né? E está lá conosco todos os dias, às oito da noite, ok? Então, posto isso, pessoal, vamos ao vídeo. Ao vídeo, não, né? É uma lição de vida fantástica, essa partida do mestre Joacir. Me fez lembrar uma fábula, né? Diz a fábula que um andarilho, né, queria mudar da sua cidade. Aí, ele foi andando, chegou na cidade e tinha um sábio, né? Sentado ali, tranquilo, sossegado. Aí, ele perguntou para o sábio. Falou, eu estou de saco cheio lá na minha cidade, né? E eu estou querendo mudar, né? Como é o povo que vive aí nessa cidade? Aí, o sábio falou assim, como é o povo que vive na sua cidade? Ah, é um povo revoltado, só churuminga, né? Você não tem condição de convivência. É um povo chato, não tem conversa. Eles não se misturam. É um povo problemático, né? Por isso que eu quero saber, antes de mudar, como que é o povo daqui. Aí, o sábio falou para ele, que coincidência. O povo daqui é exatamente desse jeito que você falou, né? Exatamente desse jeito que você falou. Ele falou, o quê? Eu vou cascar fora, então. Isso, meu filho, né? Aí, o andarilho cascou fora, foi embora. Aí, passado uns tempos, outro andarilho chegou lá. Falou, senhor, eu estou querendo me mudar da cidade, né? E eu gostaria de saber se o senhor poderia me dizer como que é o povo dessa cidade aqui. Aí, o sábio, novamente, perguntou, como é o povo lá da sua cidade? Ah, senhor, é uma maravilha, é um povo amável, um povo dócil, né? São solidários, né? Fácil de fazer amizade. E até eu quero me mudar por causa disso. Porque é tão gostoso lá, que eu quero saber se todo lugar do mundo é assim, né? Porque as pessoas são maravilhosas e eu gostaria de conhecer outro lugar para ver se também é, né? Por isso que eu estou perguntando para o senhor, antes de me mudar, como são as pessoas daqui? Aí, o sábio respondeu para ele, meu filho, que coincidência. As pessoas daqui são exatamente igual você descreveu. São amáveis, dóceis, né? Fáceis de fazer amizade, são solidárias, né? E pregam muito o amor, né? Ah, muito obrigado, então eu estou me mudando para cá. Então, veja bem, moral da história. O problema não está na cidade, né? Está dentro da gente, né? O problema ou a solução. Então, tudo que nós somos, nós refletimos lá fora. E aí vem a partida do Joacir. O Joacir já há um bom tempo, né? Está com a gente no canal. E a gente vê nitidamente a evolução técnica, humana, de tudo do Joacir, né? Então, quando eu vejo uma partida dessa, eu me emociono. Claro que eu me emociono, né? Porque eu sou sempre a favor que você não deve lutar contra o adversário, sim contra você mesmo. O esporte é isso. Ele serve para você ter um crescimento não só do esporte, mas em todos os setores da sua vida, né? Então, o grande desafio do esporte não é superar o adversário, é superar a si mesmo. Isso daqui, Joacir mostrou de maneira técnica e a própria partida mostra de maneira técnica, até lembrando o nosso grande mestre do Olival França, que ele falava, empatar em casa pode. O que é empatar em casa pode? Que naquele momento ali, a pessoa não tinha conhecimento suficiente para detectar o melhor lance. É como na vida, você deixa passar a compra de um carro, de uma casa, um bom negócio, não volta. É que nem a água de um rio. Aquela água que passou no rio ali, ela nunca mais voltava a passar ali, né? Então, a Damas também é isso, né? E você vê uma evolução técnica do Joacir assim, é simplesmente fantástico, ok? Vamos ver a partida, depois vocês falam para mim se lembra a fábula que eu contei agora ou não, para mim é exatamente essa fábula, ok? Então, vamos lá. Vamos lá não, aqui ó, vamos lá sim. Pensei que tinha dado problema no mouse. Joacir saiu, veio, jogou, jogou. Veja bem, muita gente vai falar, ah, mas isso ninguém joga. Como ninguém joga. Em 1996, para vocês verem como tem a marca registrada aí das lives. Em 1996, eu joguei essa anarquia contra o Mestre Lineu, o Campeonato Brasileiro. Eu ataquei, Mestre Lineu fechou, eu joguei, Mestre Lineu trocou, ó. E eu joguei cá, ó, porque agora se trocar, ó, eu tomo lá, tomo as duas, eu tomo para trás e estou com o jogo pronto, né? Aí eu tomei, aí eu joguei, né? Aí Mestre Lineu jogou cá, ó. Aí eu dei essa anarquia de lance aqui, ó, porque se ele troca, de novo, ó. Se ele trocar, eu troco e estou com o jogo recomposto. Aí Mestre Lineu pegou e jogou cá, ó. Aí Mestre Lineu jogou, ameaçou eu ganhar a peça e eu joguei. Aí ele atacou, eu vim, ele tomou, tomou. Aí ele veio cá, eu joguei, ele jogou. Aí eu joguei cá, ó. Se ele joga aqui, ele leva essa bucha cá, ó. Se tomar aqui, perde, né? Aí se tomar lá, dá aqui, ó, e dá lá, ó, né? E aí perderia. E se ele trocou cá, veja que interessante. Não pode tomar aqui porque leva essa bucha aqui, ó. E não pode tomar aqui, que leva essa bucha aqui, ó. Aí ele é obrigado a tomar cá. Eu dei, inclusive se ele toma pra cá, ele tomou aqui, ó, F8, D6. Se ele toma aqui, daria uma das jogadas mais interessantes que eu já vi em dama. Tomaria duas, toma, toma duas, toma. E tá lá, ó, quem fala que uma posição dessa é a posição de partida, tá? Então é claro que não dá pra comentar a partida aqui. Mas eu só comentei com vocês, pra vocês verem que o mestre Joacir jogou algo que já foi exposto na live com riqueza de detalhes. Essa partida aí com o mestre Leneu. Inclusive o mestre Augusto fez o vídeo também. Então vejam, ele saiu do trivial. O que que acontece? Eu tenho certeza, antes da live, mestre Joacir não usaria uma linha dessa. Então o que que você vê? Né? Que ele tá procurando pessoas boas, humildes, dentro de si, né? Então eu achei muito bacana isso. Aí atacou, quando trocou, novamente. Veja bem, o mais trivial aqui é a pessoa fazer isso, ó. Sacrifica a segunda peça, joga. Aí dá as duas aqui e joga lá, ó. E vai pra aquelas linhas conhecidas. Aí mestre Joacir, de novo aqui, já surpreende, ó. Já joga cá, ó. Então veja. E novamente ele dá um lance assustador. Que você, no jogo de damas aí, comum, que o pessoal fala que é decoreba, isso, aquilo. Tem que manter a chave, casa forte, casa... Mestre Joacir deu um chute em tudo isso daí. Falou, não, que chave, casa forte. A chave, a casa forte, é o raciocínio, né? Aí mestre Joacir, contrariando todas as regras, todas as normas, né? Mestre Joacir joga G1, F2. Se você mostrar essa posição pra mil jogadores, no mínimo 999, vai falar que vai dar esse lance, ó. 999, vai falar um B2, C3. Mas mestre Joacir veio e jogou G1, F2. E aí continuou, né? Aí foi. E tá atacando o centro. Olha só que beleza, ó. Aí quando troca, ele defende cá, ó. Veio e tomou pra frente ainda, para frente e para o alto. E tá atacando, ó. Aí ele vem. E quando ataca cá, ele poderia jogar esse, ó. Aí o mestre viria. Ele, é claro, não pode jogar aqui agora. Joga lá. Aí dá as duas, ó. Toma as duas, vem. Aí faz dama cá, ó. Se jogar lá, vem. Aí parece que a branca ganha aqui, porque agora se fizer dama... Veja, se fizer dama aqui, perde, né? Por causa disso, ó. E aí mata as duas damas. Mas mestre Joacir sabe que não vai acontecer isso, né? Aí é... Quando joga, né? Que joga cá, ele sacrifica aqui, ó. Sacrifica aqui e joga, ó. E dá empate, né? Então aí o que é que fez mestre Joacir? Pra evitar isso, ele foi, atacou. Deu, tomou, tomou e fez dama. Quando jogou cá, olha que lindo, pessoal. Ele pegou e jogou cá, ó. Veja, ameaçou a dama agora. Né? Ele ameaçou a morte da dama. Tanto faz a dama vir aqui, que morre, né? Como vir aqui, que morre também, ó. Então, quer dizer... E se jogar aqui, já perde. Parece que empata, mas perde, ó. Porque dá... Aí dá lá, ó. Aqui parece que empata, ó. Mas não empata, não. Aí dá, vem, olha a precisão da coisa. Sai, dá de volta e vai, ó. Aí vem e cerca aqui certinho, olha. Parece até montagem, ó. Então, aí o que o mestre fez? Então, veja bem. Ameaçou, fez a dama, o mestre Joacir matou. Aí ele jogou, jogou, jogou cá. Esse lance foi fantástico. Aí ele jogou e ele não jogou aqui, ó. Né? Ele pegou e jogou lá. Quando o mestre Joacir jogou aqui, a partida tá em parte. Veja, tá em parte assim. Se do outro lado tivesse aquele conhecimento. É aquela água que tá passando no rio, que não volta mais. Né? Então, por exemplo, se o mestre tivesse jogado aqui, por exemplo, ó. Aí já não empata mais. Por que que não empata mais? Porque aí joga cá, ó. Veja, agora não pode dar aqui, ó. E vir que tá lá pra trás. E aí a hora que jogar aqui, joga, ó. Agora a dama não volta mais pra lá. Veja bem, se jogar aqui, né? Ainda pode ser que empate. Mas muito difícil. Porque aí joga cá agora, ó. Né? Agora não adianta dar aqui que toma até aqui. A hora que for lá, joga cá, ó. Perdido também. Então, veja bem, nessa hora aqui, o mestre o acido é o melhor lance. Né? O único lance de empate aqui é esse daqui, ó. Esse lance empata. Por quê? Porque se comer aqui em G7, a dama toma, perde ainda. É obrigado a tomar em H8. Quando toma em H8, dá e passa. Ó, a própria peça branca permite que ele passa, ó. E agora não adianta dar pra trás, porque já não pega mais. Aquela hora a peça tava em F4. Agora ela tá em G5. Vai pra F6 e você não segura mais. Ah, mestre, mas quando... Quando tá aqui, não precisa tomar lá em H8. Tome em F6, em C3. Aí você ataca. Veja, a dama não pode vir pra G7 ou pra H8, que é só dar o tempo. Toma e sai, ó. Né? Então, pra lá não pode ir. Pra cá. E pra lá também não pode, ó. Aqui vem, toma e sai, ó. Então, ela teria que vir. Se ela joga pra cá, é só dar aqui e passar. Então, ela teria que jogar cá ou cá. Aí joga cá e não tem lance, ó. Veja, você não consegue segurar. Então, joga pra cá. Aqui não pode, né? Se jogar aqui, é só jogar lá e tá perdido. Então, restou só a casa aqui, ó. Aí joga cá, ó. Não tem o que fazer. Se jogar cá, essa daqui vai passar. Né? Se cercar essa daqui, é só jogar lá, ó. E não vai conseguir segurar. Ok? Mas o que aconteceu aqui? Quando jogou cá, o mestre errou. Né? O mestre errou por quê? Porque a sintonia dele é de outro local. Ele não tem esse acompanhamento diário que o mestre Joacir tem. Essa convivência com o jogo de damas, né? Então, é o que o mestre Lourival falava. Empatar em casa pode, né? Então, vocês viram uma partida gigante de um mestre que tá subindo uma escadaria imensa, numa velocidade assustadora. A cada partida que ele manda, né? Você vê que o nível mudou, né? E ele escuta o sábio e ele vai morar numa cidade de paz e prosperidade, né? É isso aí. Eu não tenho palavras pra te agradecer, mestre Joacir. E espero receber mais partidas suas e de outros membros, ok? Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.